E aí meu people, meus amigos quartilheiros, eu sou o Bruno Cine, essa é a Turma do Quadriciclo! Seja muito bem-vindo de volta à Turma do Quadriciclo, se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora, tem muita coisa boa, tutorial, dica, expedição, trilha, muito pau, muito cacete, muita lama, mata, duna, é muita alegria, meu amigo! Isso é Turma do Quadriciclo e só Turma do Quadriciclo pode proporcionar isso aí pra você que tá ligadinho aí do outro lado da tela, beleza? Então, estou aqui fazendo esse vídeo, como vocês sabem, meu quadriciclo ainda não chegou, é muita saudade de trilha, meu amigo! Por enquanto, eu vou vendo aí alguns vídeos de amigos meus que estão mandando aí pra gente colocar aqui no canal e também vou verificando novos conteúdos que posso passar pra vocês aí e gravar alguns vídeos e assim por diante. Enquanto o meu quadriciclo não chega, então eu conto com a sua ajuda aí que tá do outro ladinho aí da tela, né, isso? Pra que vocês possam direcionar aí o conteúdo da Turma do Quadriciclo. Por enquanto, eu vou matando a minha saudade aqui das trilhas que eu tenho gravado aqui no fundo, como vocês estão vendo, mas também eu preciso dar a ajuda de cada um de vocês aí que tá do outro lado da tela pra que coloquem aqui no comentário do vídeo qual o vídeo que você quer ver, como é que eu devo gravar, o que é que você gostaria que estivesse no canal do Turma do Quadriciclo. Até porque a Turma do Quadriciclo é sua, meu amigo! Você é o grande responsável aí pelo sucesso da Turma do Quadriciclo, na verdade, né? Se não fosse você que estivesse aí no outro lado da tela, não existiria a Turma do Quadriciclo, não é isso? Então, escreve aqui no comentário o que você gostaria de ver, como, quando e assim por diante. Vídeos, tutoriais, dicas, expedições que vocês gostariam que eu fizesse, trilhas em mata, em duna, mais em lama. Então, bom pra aí o teu gosto, o que é que você gostaria que estivesse aqui no conteúdo da Turma do Quadriciclo e eu vou fazer um combinado aí dessas informações pra que eu possa fazer um conteúdo maravilhoso pra cada um de vocês, não é isso? Então, fica aí a dica, coloca aqui o teu comentário, diz o que você mais gosta e, por enquanto, vamos seguindo aí com os vídeos do canal do Turma do Quadriciclo, mais de 140 vídeos, por enquanto, que não chega aí o meu Rondinha, não é isso? Logo, logo, o Rondinha vai chegar, o cacete vai voltar com o melhor, o pau vai cantar, o bicho vai pegar. Vamos embora? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nessa página no Facebook, nos seguir no Instagram e, como é de velho costume, se comandar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço até a próxima! Fui!